A receita de hoje, uma bebida simples que vai ajudar você a perder peso e a fazer uma limpeza geral no seu organismo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super receita natural. E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica natural. Batida de maçã, aveia e limão. Emagrece e faz uma limpeza no organismo. A mistura faz uma verdadeira limpeza no organismo e além de muito nutritiva, é deliciosa e perfeita para começar o dia com saúde. A combinação de maçã, aveia e limão gera um processo depurativo do organismo que vai auxiliar no emagrecimento, no combate aos radicais livres e em todas as toxinas que estejam no corpo. O alto teor de fibras fará com que o intestino funcione melhor. A maçã tem substâncias antioxidantes que ajudam no combate ao envelhecimento. A bebida é ideal para o café da manhã. Além de saudável, é muito saborosa e aumenta a sensação de saciedade. Ingredientes Água, meio litro. Aveia, 125 gramas. Maçã verde, 2 unidades. E limão, 1 unidade. Modo de preparo. Descasque as maçãs para que sejam usadas apenas as polpas. No liquidificador, misture as maçãs com a água. Adicione a aveia crua. Em seguida, adicione o suco do limão. Não é aconselhado misturar açúcares ou mel a essa receita, já que elas possuem calorias além das que já são fornecidas pela aveia. Você pode adicionar mais água, caso prefira, e também gelo. Se ele for ingerido de acordo com as recomendações e preparado da maneira correta, você poderá notar os resultados na primeira semana do consumo. Basta ser persistente. Colocar algumas castanhas deixa a vitamina ainda mais nutritiva e aumenta a sensação de saciedade. Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde, remédios caseiros, receitas naturais, novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia.